Via de Saúde, programa de saúde da J3 News, dá sequência à sua série sobre saúde da mulher. Nós temos aqui a presença encantadora da doutora Natália Azevedo, que vai seguir abordando os temas que são inerentes a essa nossa preocupação atual. A saúde da mulher é uma das principais preocupações que deve ter um país, um governo, enfim, uma nacionalidade. Por quê? Porque o futuro de uma nação encontra-se nas mãos e na cabeça das mulheres. Olha só, Natália, primeiro, muito obrigado por ter vindo aqui, nos prestar esse grande serviço. E eu perguntaria a você algumas coisas da questão profissional propriamente dita. Quando você atende as mulheres, quais são as patologias neoplásicas mais frequentes no seu consultório ou no seu ambulatório? Doutor César, primeiramente, gostaria de agradecer a presença aqui, o convite, e agradecer também a Terceira Via pelo convite também de estar aqui. Me sinto muito honrada, muito feliz. A gente está falando dessa temática tão importante, me sinto também muito feliz de estar representando as mulheres aqui nessa conversa. Pois bem, no consultório, no ambulatório de oncologia, a patologia predominante é o câncer de mama, disparadamente. A gente vê também o câncer de endométrio, menos frequente. Assim, na prática clínica, né? O câncer de endométrio, câncer de cólon e coloretal. Tem o pulmão também e tem um tumor que não costuma aparecer muito para mim em consulta, mas que é o mais frequente de todos, é o câncer de pele. Ele não costuma chegar para mim porque são tumores que já são tratados até com o pessoal da dermatologia, então não costuma chegar para mim. Então resolve-se lá mesmo. E são de diagnóstico mais fáceis porque são visíveis, né? São mais fáceis. Isso facilita o trabalho dos colegas dermatologistas. É verdade. Mas a exceção do câncer de pele, o mais frequente é o câncer de mama, Natália? Mama, com certeza. Igualzinha a estatística. E me diz uma coisa, a que que se pode atribuir? Primeiro, já era muito frequente na antiguidade? Já era muito frequente antes da quimificação da agricultura, de tudo isso? Ou ele apresenta uma linha ascendente? O tumor de mama, ele está aumentando. Existe um aumento. A estatística sobe. Com tantas exposições que as mulheres estão vivendo agora, e também com melhora dos exames de rastreio e detecção precoce, com toda a situação que a gente consegue agora achar melhor. Então, mais obesidade, mulheres até mais novas estão sendo diagnosticadas também com tumor de mama. E as mulheres estão mais expostas à bebida, mais expostas ao cigarro, tendo filhos mais tarde. Então, isso também influencia na questão delas terem o câncer de mama. Usam mais anticoncepcionais orais. Então, toda uma questão de fatores que causam a doença estão acontecendo muito mais agora. Perfeito. Eu chamaria atenção para essa observação da doutora Natália com relação à obesidade. A impressão que eu tenho, Natália, que a mulher, na cultura ocidental, sem entrar no mérito de se isso é correto ou incorreto, mas na cultura ocidental, a mulher é mais escrava da casa. Sim. E, consequentemente, ela faz menos esporte, ela caminha menos, ela tem menor atividade física, a não ser as atividades caseiras. Isso tudo predispõe ao sobrepeso, que é véspera da obesidade. E eu acredito que exista hoje uma verdadeira pandemia de obesidade e sobrepeso com muito mais ênfase na mulher, porque as mulheres estão mais recatadas. Primeiro, a situação de violência nas ruas. Segundo a tradição cultural de serem mais dolar, entre aspas, né? E isso facilita a obesidade. A obesidade, então, é um fator importante, Natália? A obesidade é um fator muito importante na história natural do câncer. De fato, ela é muito relevante. Agora, observando o que o senhor falou aí sobre a mulher de hoje em dia, que está tendo muitas funções, ao mesmo tempo também está tendo mais acesso à comunicação, à informação. E eu colocaria aqui o ponto de vista da mulher, como a gente já havia conversado. Traga o seu ponto de vista de mulher. É muito difícil para uma mulher administrar muitas frentes. Filho, casa. Claro. O dolar, agora a mulher já está no mercado de trabalho, mas isso, ainda aí para fazer uma atividade física, cuidando de uma criança pequenininha, e muitas das vezes com a rede de apoio escassa para cuidar do seu filho, com quem é que ela vai deixar o bebê para fazer atividade física, né? Então, muitas das vezes ela não tem tanto espaço para tanto autocuidado. Então, isso é um fato. Para a mulher isso impacta muito, com certeza. A impressão que eu tenho é que o sobrepeso e a obesidade, na minha experiência de consultório e de ambulatório, com população mais modesta, mais humilde, que é a população do bairro que eu trabalho, o número de mulheres obesas é pelo menos o dobro ou o triplo do que os homens obesos. Porque os homens ainda têm aquela tradição de jogar futebol quarta e domingo, sair para a rua de bicicleta para caminhar sem medo. Agora, no mundo atual, nós não podemos estimular que uma mulher saia às sete, oito, nove, dez da noite para andar de bicicleta ou para caminhar, né? Tem sido difícil, realmente, a questão da segurança das mulheres. Há uma insegurança. Isso é um fato. Então, é um fator que... Família, cuide da alimentação e da atividade física, da saúde das mulheres de sua família. Porque o principal motivo pelos quais todo esse mundo, essa partura de doenças, acomete a população nossa, está muitíssimo relacionado ao que a doutora Natália mencionou, que é a obesidade. E é uma tarefa cotidiana da família inteira. Porque é muito mais difícil fazer a dieta quando é um só do que quando a família toda tem essa consciência, né? É muito mais difícil. Quando existe toda uma mentalidade de uma família, a gente observa também que a mentalidade da família influencia. Quando um muda, começa a influenciar os outros dentro da casa. Isso é uma verdade. Como essa influência de cada um membro, a conscientização de todos, um cardápio para a família que seja acessível com opções mais saudáveis, menos exposição aos embutidos, enlatados, menos fritura. Isso modifica com certeza quando há a mudança geral da família. Mas isso aí que o senhor falou pesa muito, a parte da atividade física. Mas a gente sabe que 70%, 70%, 80% dessa questão de manter o corpo está associado à dieta. Então, a atividade física seria o 30% aí desse fit aí, desse corpo. Então, a nutrição, ela seria o responsável por esses 70%, que é mais difícil. É mais difícil fazer dieta. Eu acho mais difícil uma pessoa ficar mais regulada dessa parte do que atividade física. O senhor considera o quê? Eu acho bem difícil. Eu acho que tem uma dieta que é irrefutável. Põe na boca. É gostoso? Cospe porque engorda. Verdade. Nós somos, os nossos corpos, eles estão preparados há milênios, não é há dezenas, há milênios e milênios, até uma compulsão por doces, por carboidratos e por gorduras, por lipídios. Então, não é uma questão de falta de autoestima, motivo pelo qual as nossas mulheres estão engordando e os nossos homens menos, mas também estão engordando. É porque nós herdamos isso dos nossos antepassados. Nós, há 500 anos, mil anos atrás, isso nós herdamos geneticamente, não pense que está muito longe do ponto de vista genético, nós herdamos uma capacidade enorme de digerir, de armazenar nutrientes. Senão, não sobreviveríamos, não é naquela época. E hoje nós temos uma oferta de carboidratos... Calórica muito superior ao que a gente tinha. Muitíssimo superior. Com mais gasto calórico, com os nossos ancestrais. Então, pensando na timeline aí que a gente está vivendo, lá atrás havia uma demanda física maior das pessoas, o homem de buscar o seu alimento e a mulher mais outros tipos de trabalho e agora com mais estresse, mais cobrança, mais sedentarismo, mais tela, o pessoal está ficando mais parado e pegando o alimento mais rápido que tem na frente para ingerir, ficar mais inflamado, virar a cascata da inflamação, cascata da obesidade e é assim o câncer que é a minha área. Câncer, vem as arteriopatias, AVC, infarto, diabetes, uma série de problemas. Bom, em seguida ao câncer de mama, mas antes disso, vou aproveitar a sua presença aqui para te explorar. Fala um pouquinho para nós, Natália, por gentileza, da importância do autoexame e das consultas periódicas. Quando a gente está já conversando sobre essa cena do câncer de mama, que a gente estaria falando do autoexame, existe uma parte de sociedade que fala contra o autoexame de mamas, mas na prática clínica, doutor César, é uma realidade que o autoexame ajuda as mulheres. Ajuda, não? Com certeza. Muitos casos de pacientes minhas que vieram, que foram diagnosticados posteriormente, os casos vieram de mulheres que encontraram nódulos, axila e mama. Foi por isso, porque muitas das vezes estão em... Não tem tanto acesso aos exames, uma mamografia demora muito, infelizmente. Então, na época da pandemia, então, que ficou muito tempo sem fazer rastreio, fazer mamografia, né, que é o exame do rastreio, muitas pessoas notaram os nódulos na mama. Então, via de regra, eu considero, na prática clínica, eu acho válido, tem as divergências de entendimento sobre fazer o autoexame, encontrar, fazer o falso positivo no exame físico, encontrar, que seria encontrar um nódulo e ficar apavorada, o que que é isso? Mas, eu considero importante, palpar sim as mamas durante o banho, e aí, encontrando algo que seja estranho à mulher, ela não estava ali, no que esteve, de repente apareceu um nódulo endurecido, difícil de mover, de uma forma irregular nessa mama, ou alguma dor que não existia, dor, na verdade, não é algo típico, né, dor ou vermelhidão, ou aspecto de casca de laranja nessa mama, ou uma axila com a íngua na axila, também procurar o médico mastologista, o médico que é responsável por mama, ou o ginecologista, para ajudar a entender o que seria, e pesquisar o que que seria esse nódulo dessa mama. E também, os exames preventivos de pesquisa da doença do colo de útero, do câncer de colo de útero, fazer o papo anicolau, muito importante também, as mulheres estarem fazendo o papo anicolau, começou a ter atividade sexual, acho que já pode começar a procurar o ginecologista para começar a programar. Senhoras e senhoritas, durante o banho, busque alguma coisa fora do normal nas suas mamas, e se encontrar alguma coisa, procure o colega mastologista, ou na dificuldade de encontrar o mastologista, procure o colega ginecologista, porque é melhor que, quanto mais cedo possível, a gente enfrente o problema do que deixar que ele se agrave. E, além disso, a segunda recomendação da doutora Natália é impressionante. Comece o mais tarde possível a sua vida sexual. evitar a gravidez precoce, que evita que você seja uma profissional, porque amarra, trunca a sua vida, e, além do mais, na adolescência não se tem tantos cuidados em evitar doenças, como nas idades mais maduras. Então, previna-se, faça o preventivo com o seu ginecologista semestralmente. Voltamos já. Via Saúde, Programa de Saúde da J3 News. Interrompe um instantinho para um café, uma copa de água gelada e já retorna. Fique conosco. Via Saúde, Programa de Saúde da J3 News. Retorna ao ar com a doutora Natália Azevedo, oncologista de uma tradicional família de médicos. Então, a doutora Natália acho que já nasceu com o DNA de médica. Doutora Natália, tem uma questão que nas últimas décadas tem sido muito ventilado como um fator importante da saúde humana e que antes não era dado muito valor, que era o HPV. Antes parecia a impressão que se tinha que era uma virosezinha comum que desaparecia. Mas nesses últimos tempos a impressão que nós clínicos temos é que há uma mudança muitíssimo importante por parte de vocês oncologistas com relação a como abordar a questão do HPV. Fale-nos um pouco sobre isso. O HPV, que é o papiloma vírus humano, ele pode causar doenças oncológicas ou não? Pode fazer só aquela verruga quando a pessoa contrai esse vírus, apesar de que muitas pessoas já tiveram contato com o HPV e não contraíram nenhuma doença. Então, o HPV, que é um vírus transmitido por via sexual, ele pode causar alguns tumores, dentre eles o tumor de colo de útero e os tumores de cabeça e pescoço, que por acaso, não por acaso, estamos no mês em que há campanha de conscientização para os tumores de cabeça e pescoço. E o tumor que está mais associado ao HPV da cabeça e pescoço, os tumores, que são os tumores de orofaringe, estão associados ao HPV. Então, vira câncer na região da orofaringe. Então, a vacinação HPV tem tido um impacto importante, Natália? Agora, com o advento da vacinação para o HPV, com certeza existe um impacto sobre essa doença, aquelas que estão associadas de fato ao HPV. Voltando aqui ao assunto cabeça e pescoço, nem todas as doenças de cabeça e pescoço estão associadas ao HPV, mas as de colo de útero, maioria delas estão associadas a esse vírus, o papiloma vírus humano. Então, vai aqui... muda, muda sim. Vai aqui um meio minutinho para um conselho às mais jovens. Por favor, se não é para engravidar, use preservativo. O ideal, eu acho que eu sou um pouco conservador nisso, Natália, mas acho que o ideal é iniciar a vida sexual na idade mais madura. mas é difícil convencer adolescentes e jovens, mas pelo menos de uma coisa é importante que você, menina, você, rapaz, se convença. Se não é para ter filhos, use sempre o preservativo. Não acredite que por ser exatamente aquela pessoa que você ama ou exatamente aquela moça que você ama que estejam fora de risco. mesmo sendo namorados, não somente para evitar a gravidez, mas para evitar a doença sexualmente transmitida, use sempre o preservativo. Você vai estar preservando a sua saúde. vamos falar um pouquinho mais de câncer de cabeça e pescoço? Vamos. Porque são poucos especialistas nessa área, não é? Então, vou aproveitar que você está aqui e vamos sugar sobre câncer de cabeça e pescoço. doutor César, a gente não poderia esquecer, para concluir o assunto que a gente falou de HPV, de lembrar a população da vacinação das meninas e meninos no total entre 9 e 14 anos, buscarem a vacinação deles, para evitar adquirirem essas doenças, os cânceres de cabeça e pescoço e alguns, e de colo de útero futuramente nas mulheres. Olha, é tão importante que a doutora Natália falou que eu sou obrigada a repetir. meninas, entre 9 e 14 anos, peça ao seu papai e à sua mamãe que te leve para vacinar contra o vírus HPV. Vai ser importante para você para o resto de sua vida essa vacinação. Que outras patologias a gente encontra, Natália? Que outros tipos de câncer a gente encontra em cabeça e pescoço que seja importante alertar os nossos telespectadores? Os tumores de cabeça e pescoço, por que é importante a gente estar falando dessa questão? A gente, nesse mês agora de julho, que é o julho verde, existe uma campanha internacional sobre a conscientização dos tumores de cabeça e pescoço. Por que é importante? Quando a gente pensa que o tumor mais comum de todos é o tumor de pele, o tumor de pele ele fica muito das vezes na região da cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço. Então, tudo é, o tumor de cabeça e pescoço é, ele envolve toda essa região que vai a cabeça até a clavícula. Pensando só, não pensando daqueles que vão do cérebro e, mas seria dessa parte, então, aí no geral. Pensando nos seios nasais, ou seja, aqui dentro do rosto, na garganta, na região aqui do pescoço, dentro das estruturas do pescoço, que é laringe, faringe e cordas vocais, a parte da cavidade da boca da frente, a parte mais de trás que seria a língua, o assoalho lá em cima que é o teto da boca, isso tudo aí estaria envolvido nessa área dos tumores de cabeça e pescoço. Então, essas seriam as áreas. A importância da gente estar falando do assunto, por quê? Porque, é bom lembrar essa parte, porque muitas das vezes os pacientes seriam importantes essa conversa não só para a população quanto os profissionais de saúde, porque é uma alteração que está acontecendo e muitas das vezes passando batido de alguns profissionais de saúde. Então, outros, muitos, pode ser médico, pode ser outros profissionais de saúde, então está passando alteração sugestiva de tumor de cabeça e pescoço e as pessoas não estão lembrando. Então, por isso que seria importante esse trabalho aqui da gente lembrar toda a comunidade, inclusive comunidade e toda a equipe multidisciplinar, equipe médica, da relevância desse assunto. Perfeito. Me diga uma coisa, Natália, me veio essa curiosidade agora, não estava no script. Quando nós respiramos, o ar circula por dentro de todas as nossas vias aéreas superiores. Nós não respiramos hoje um ar da Amazônia. Não. Nós respiramos hoje um ar que tem derivados de combustíveis posses saindo do cano de descarga dos automóveis. Sim, poluição. Nós temos as chuvas ácidas que deixam uma superfície vaporizando substâncias ácidas. Nós temos vários metais pesados voláteis, não é? Que são ascendentes, são respiráveis. Influenciam no câncer de cabeça e pescoço? Porque eles passam por nossas vias aéreas superiores, né? Então, quando a gente pensa em fatores de riscos clássicos conhecidos, a gente pensa principalmente no tabaco. Principalmente no tabaco classicamente nível de evidência A. A poluição ela influencia nossa vida assim mais é bem complexo porque essa pergunta ela é mais ela está mais aberta. Qual o nível de poluição que está sendo visto? mas a poluição com certeza ela impacta as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Eu falando em câncer de cabeça e pescoço é mais complexo porque depende do nível de poluição que está sendo dito. Mas o que o fator de risco mais importante aí seria realmente o cigarro com suas variações. O charuto o cigarro o cigarro eletrônico que agora está sendo muito usado e eu não eu tento dificuldade sinto essa dificuldade de chamar de homo sapiens sapiens uma pessoa que põe um cigarro eletrônico na boca uma pessoa que põe um cigarro na boca mas uma que põe um cigarro eletrônico na bolsa então eu tenho dificuldade o charuto além do cigarro criaram as variantes do cigarro charuto garro eletrônico dentre outros estão todos englobados nessa cena cachimbo isso tudo estão englobados na cena cigarro tabagismo e no câncer de cabeça e pescoço a gente pensa também em álcool aí o HPV que a gente falou também seriam fatores de risco para principalmente álcool cigarro e HPV e lembrar que o cigarro aumenta 10 vezes a chance de uma pessoa ter um tumor de cabeça e pescoço para quem é um fumante você que é fumante você bebe então você está ampliando 10 vezes mais a chance de se ter um tumor de cabeça e pescoço fora de mama de esôfago dentre outros cigarro bebida isso tudo e a soma dos dois a soma dos dois é fatal sinergismo imenso muito forte amplia muito aumenta muito a chance de ter a doença torna muito mais forte o cigarro vamos dizer assim é esse é um conselho para as galeras do botequim aproveita que o botequim tem de bom que é o bate-papo jogar a conversa fora mas modere no álcool e nem sente perto de quem fuma porque o tabagismo indireto o tabagista passivo está com o mesmo risco de quem fuma lembrando que o destilado ele é é mais é mais forte né é uma bebida mais forte então se você toma duas doses de destilado ao dia você ampliar isso aí você tem uma alta carga de álcool então é a extrema chance de se ter um tumor de cabeça e pescoço bom nós tivemos aqui hoje uma aula de medicina preventiva e uma aula de medicina preventiva específica para uma das patologias mais assustadoras do mundo moderno que é o câncer é se nós pudéssemos resumir em alguns parágrafos essa bela explanação que a Natália nos fez eu acho que nós poderíamos resumir em alguns conselhos Natália me corrija se faltar algum primeiro dos 9 ao 14 anos meninas peça seus pais que te levem para vacinar contra o HPV meninos também segundo lugar você vai me dando a nota meninos também meninos também vacio e os meninos também claro já me tirou meio ponto meninas e meninos vacinarem-se contra o HPV dos 9 aos 14 anos em segundo lugar postergue para mais adiante as relações sexuais mas se isso for impossível use sempre o preservativo que protege contra o HPV e contra dezenas de outras patologias sexualmente transmissíveis e para a colegagem dos botiquins não passe de duas doses nem se sente ao lado de quem fuma via saúde o programa de saúde da AJ3 News se despede agradecendo muitíssimo a presença da Natália e agradecendo também a presença sua querido telespectador fique conosco Música 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 Legenda Adriana Zanotto